Pera galera, esse aqui é o Thiago, uma minha vítima. Hoje sem trança. Hoje sem trança? Hoje sem dread, né? Hoje sem dread, sem trança. Qual é a do coque? Hoje é coque? É, vou usar uma máscara então. Vou deixar o cabelo preso. Vai usar máscara? De tigre. Seu tigrão. Tchau, Thiago. Tchau.